Esse é o Mateus Reiber, o astro do momento E machucou, e machucou, e machucou, e machucou E machucou, e machucou, e machucou Tá safadona, tu sabe, sabe como é Arrastou pro visolão, visolão Arrastou pro visolão, visolão Vem fodendo, vem fodendo, vem fodendo, vem fodendo Os criadabuca pos irmão do movimento Vem fodendo, vem fodendo, vem fodendo, vem fodendo Os criadabuca pos irmão do movimento Grimidosa Isso é Mateus Raider Paxara Grimidosa Tá safadona que não sabe, sabe como é Arraste aí pôr bedsolão Arraste aí pôr tonsolão, observar Vem fodendo, vem fodendo, vem fodendo Os criada a boca pôs irmão do movimento Vem fudendo, vem fudendo, vem fudendo Vem fudendo, vem fudendo Pus cria da boca, pus de mão no movimento Criam idosa, fudidoza, fudidoza, fudidoza Fode, 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 fode Criam idosa Fode, 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 fode Criam idosa Criam idosa Matheus Rainer, seu doidão